Se liga nessa música aqui, mais uma composição minha, hein? Se meu corpo estremece de tanta emoção Vem cuidar de mim, te peço por favor Mesmo que tudo acabe, eu quero o seu amor Vem cuidar de mim, te peço por favor Mesmo que o mundo acabe, eu quero o seu amor Como tudo aconteceu, teu amor me rendeu Não sei como explicar Parece eu ser encantamento Naquele momento, naquele lugar Você já chegou me olhando, foi me conquistando Fiquei sem ação Agora eu não durmo direito Mas tô satisfeito com essa paixão Vem cuidar de mim, te peço por favor Mesmo que o mundo acabe, eu quero o seu amor Vem cuidar de mim, te peço por favor Mesmo que o mundo acabe, eu quero o seu amor É show É show Letra muito boa Modéstia à parte